Por que eu to segurando a presilha? A minha presilha! Poroncast! Olha a vinheta aí! Alguém pega a presilha? De que a presilha? É minha! Bem-vindos a mais um Poroncast! Olha só o controle! O controle é diferente da minha presilha, tá? Olha a vinheta do controle! Ninguém sabe cadê o negócio! E ninguém sabe cadê o negócio! Hoje eu queria dizer que eu estou com um pouco de medo! Porque eu estou diante das pessoas que mais me detestam aqui no Sorocaba! Porque eu falo uma coisa vai ser um patate! As duas pessoas aqui que possuem metade dos neurônios da cabeça Parabéns! Stephanie e Isa! Obrigada! Eu falei! Olha! Tá gravado! Eu vou pegar essa gravação! Eu vou levar num julho! Eu amo você, Luiz! O Pascoal vai ser meu advogado! O último foi velha! Isabela velha! Hoje é a Isabela insuportada! Tá bom! Mas eu amo você! Eu vou pegar só as patadas desse programa que eu ganhei! Faz o coice! Põe o coice do cavalo! Stephanie, quem é você? Oi gente! Meu nome é Stephanie! Não sou Stephanie do CrossFox, mas sou Stephanie normal! Nossa! Ela fez a piada! Ela fez! Eu sou Stephanie! No meu CrossFox! Eu vou sair! Deixa eu retomar! Você corta isso pelo amor de Deus! Não vou cortar! Enfim! Eu sou professora audiovisual e trabalho com Luiz! Você é professora audiovisual? Você não é estudando aula? Ou você trabalha na minha frente? Eu fugi disso quando eu tranquei música! Que era licenciatura! Tá bom! Estou pensando se a gente podia ser professor! Mas salário não é bom! Sou Isabela, designer e recém-adventista! Recém-adventista! Ela é o neném! A bio dela do programa é simples, né? A gente fica falando que a gente é no seu filho! Ela é aula, idade e verso bíblico acabou a bio dela! Interessante! Então, antes da gente começar, vamos convocar o homem que escreveu a bíblia para estar com a gente! Porque se a gente ler sem ele, não adianta ler! Então, a Isa fica muito envergonhada de falar agora em público! Então, Stephanie pode orar para a gente, por favor! Oramos! Querido Deus, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui! Pedimos que o Senhor esteja conosco! Nos dê discernimento e entendimento da Sua Palavra! Que o Santo Espírito a coloque em nosso coração! Em nome de Jesus, amém! Amém, amém, amém! E vamos começar a Tirinha! Quem tá com a Tirinha? As duas estão! Quem lê, quem quiser! A Tirinha tá falando o título, né? Batalha Espiritual 2! E basicamente são flechas com plaquinhas! Então, tem flecha... Calma, deixa eu explicar! São flechas com plaquinhas indo em direção a uma Bíblia gigante! E um cara se escondendo atrás da Bíblia! E nessas plaquinhas das flechas tem mentira, tentação, crítica, ideologias e heresias! E elas estão vindo como se a Bíblia fosse um escudo! E o cara atrás! Adorei! A Batalha Espiritual 2! Dois! Exatamente! Exatamente! Eu acho isso incrível! E, pra gente começar a falar justamente sobre a Batalha Espiritual, a gente pega bastante esses títulos que estão nas flechas! Que é heresia, mentira e tudo mais! Eu queria voltar pra uma das histórias que... Voltando... Voltando no tempo não! Indo pro futuro! A gente vai falar disso lá nos dois episódios pra frente! Que é sobre a tentação de Jesus! Eu acho muito importante a gente ler essa história pra gente conseguir diferenciar o que que é heresia, o que que é mentira! Não o tipo, o que é de fato, mas o conceito do que que é heresia! Então, vamos começar aí a ler! Vamos fazer o de... Eu ler um versículo, aí depois a Isa e depois a Steph? Pode ser! Vamos fazer isso! Vamos lá! Estamos em Mateus 4, intitulado A Tentação de Jesus! Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo! Aí é Isa! Ah, perdão! E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome! Peraí que eu tô em Miquéias e não em Mateus! Miquéias! Olha o corte da água, Vivian! É! Então, o tentador aproximando-se disse a Jesus, Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães! Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus! Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse, Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra! Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor pelo Deus! Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles! E disse, tudo isso lhe darei, se, prostrando-se, você me adorar! Jesus lhe disse, retire-se, Satanás! Pois está escrito, adoro o Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto! Lê o finalzinho! Só para cerrar o finalzinho! Com isso, o diabo o deixou, e eis que vieram o anjo e o serviram! Eu não queria dizer nada não, mas parece aqui que Deus colocou papéis para a gente, porque eu fiz só Jesus, ela fez só o outro lá, que eu não vou falar o nome dele para eu não te ofender, e você é a narradora, eu sou o ponto, e é isso! Só porque eu sou branca, sulista e loira! Nossa, acabou! Não me cancele no Twitter, eu nem tenho Twitter! Então, por que que eu achei interessante a gente começar lendo sobre a tentação de Jesus? Porque Jesus fez justamente o que a pessoa da Tíria está fazendo, está se escondendo atrás da palavra de Deus, barra da palavra dele, porque ele também é Deus. Mas, uma das coisas que eu acho interessante a gente analisar nessa história, é que, a gente vai ver isso alguns anos atrás, mas eu já vou trazer do futuro para cá, que Lúcifer, muitas vezes, ele não fala mentira, ele fala a verdade, e quando Lúcifer está falando, Lúcifer não chegou para Jesus que mentiu, ele sustenta a Bíblia, e a Bíblia só tem verdade. O que acontece é que, parte da heresia dele vem de como ele está usando esse texto, então a gente vê que a heresia não é simplesmente eu chegar e falar que, ah, o céu é rosa, ou falar uma coisa absurda, não! Tem muita gente que consegue mentir, que consegue deturpar a verdade, deturpar a verdade é uma das melhores maneiras de você conseguir fazer as pessoas serem atingidas por essas flechas que a gente vê na tirinha. Tanto que é isso que ele faz com Eva, que ele chega para Eva e ele não fala uma mentira, ele fala assim, não vai morrer, porque não vai morrer imediatamente, eles comeram e viveram um pouquinho, um pouquinho tipo 100 anos, depois eles morreram. Mas justamente esse é o ponto, eu quero saber o que vocês acham sobre isso, isso como um tema. Eu consigo fazer uma pergunta e as duas que eu acionei. É que a gente pensou em começar por outra coisa, justamente pela a questão do cito as filhas de Deus. A gente pode começar pelo, no versículo 3, se és mesmo filho de Deus, e por que o diabo diz isso? Porque na cabeça dele ainda estava o que Deus disse durante o batismo de Jesus, que você é meu filho amado, em quem me agrado. E isso ficou na cabeça do diabo, porque ele não nos superou. Aí ele já começa atacando o que? A identidade de Jesus. E como que Jesus se defende com ele mesmo, com a palavra, com o verbo, falando que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E a resposta foi propícia ao que Deus havia dito a ele no batismo, que ele é meu filho, amado. E você, Steph, o que tu acha disso tudo? Eu acho interessante porque a única maneira que ele tem, não é a única maneira não, é uma das maneiras que ele faz pro engano acontecer. A lição, ela traz muito do que a gente já meio que estudou em algumas lições passadas, que é a questão do marketing. Errado. Então, ele faz muito isso. E ele faz isso quando ele leva Jesus lá na parte alta e usa o Salmo 91. Fala, cara, você joga aí porque os anjos meio que são obrigados a te catar, cara. Bem, é obrigado, né? É, tipo... A palavra pra te enganar. Então, é muito importante que, assim como Jesus, a gente tenha a noção do que a Bíblia tá querendo dizer. A questão de contexto, a questão do que o autor tava querendo passar, pra gente usar, igual Jesus fez, a gente usar como um escudo e falar, calmô, não é bem assim o negócio. Calma aí que você tá usando a Bíblia de uma maneira muito errada. Exatamente. Então, calma aí. Não é assim... Tipo, falando de uma forma de Jesus mais, né, bonita, plena e enfim. Porque se fosse a gente, a gente olhar pra ele e falar, calmô que você tá falando a Bíblia errada, meu querido. Vamos com calma. Por favor, alguém pega essa história e reescreve ela com o diálogo de Deus. É o meu sonho. Alguém fazer um filme inteiro. Jesus maneiro de boné. É tipo isso. Então, é realmente isso. A gente... É uma das maneiras que ele tem pra tentar enganar a gente. E eu acho interessante... É muito interessante que nesse caso, a parte, Jesus se protege com ele mesmo. Porque ele é a verdade. Ele é a palavra que ele tá falando. Então, ele não precisa... A gente precisa esconder atrás dele, atrás dele. Porque a gente não é nada sem ele. A gente só consegue ser alguém. A nossa identidade só consegue ser vista quando ele ilumina a gente. Mas ele já é luz. Então, ele não precisa ficar se iluminando. Ele já tá sendo visto. Ele não precisa esconder atrás da Bíblia, porque ele também é a palavra que ele coloca. Mas, mesmo assim, isso é uma das partes que eu acho mais bonitas na trajetória inteira de Jesus, enquanto ele esteve aqui presente conosco. Não conosco, nós, mas na Terra. É que, mesmo ele sendo Deus. Mesmo ele sendo o próprio verbo. O verbo que se fez carne. Ele ainda recorria a Deus nas horas. Então, ele começava a... Ele ficava triste. Ele ia orar. Ele tava numa confusão. Ele ia orar. Ele lia... Ele não precisa... Se tem alguém que não precisa ler... A Bíblia era ele. Que foi ele que escreveu, tecnicamente. Através dos autores. Mas, ele pega e lê. E ele medita. Ele ora. E a gente vê isso no Getsemane. Que ele tá prestes a morrer. Ele vai lá, fica quieto vigiando aí que eu vou orar. Então, ele não... Ele, mesmo sendo Deus. Quando ele assume a posição de servo. Que o filho tá abaixo do pai. Mesmo sendo uma mesma coisa. Ele se coloca abaixo. Ele faz... Ele mostra o exemplo do que a gente tem que fazer. Que é se colocar pra... Colocar nele. Ele mesmo se conecta nele mesmo. Mas, ele mostra pra gente o que a gente tem que fazer. E é justamente o que o Carlos... Sim, sim. Eu vou só complementar com algo que acontece muito na nossa caminhada cristã. A gente tem picos e picos e ondas e ondas de... Ai, agora eu tô com Deus. Eu sinto Deus. Eu acordo com Deus. Aí, do nada, um dia você não sente mais nada. Você entra naquele limbo de... O que que tá acontecendo? E o que que a gente faz? Confia em Deus e mesmo assim... Vai lá e busca por... Por racionalidade e amor a Ele? Ou vai somente pela emoção? E Jesus, quando vai pro deserto... Ellen White fala que... Ele começou com um espírito cheio de espírito. Porque ele acabaram de ser batizado. Só que... O espírito se retirou pra que ele entrasse em tentação, assim. Sujeito a isso. Pra que Deus o testasse pra caminhada que havia de vir. E isso faz um paralelo com a nossa vida. De buscar Deus na racionalidade e não somente na emoção. Porque Jesus em ambos foi testado. Isso me lembra muito de como Adão e Eva caíram no paraíso, mas Jesus venceu no deserto. Então, a gente... Não é conforme as circunstâncias e emoções que a gente vai vivendo. Mas sim o amor e fidelidade com Deus e, acima de tudo, conhecer a Deus. Sim. Porque se você não conhece a Deus, você não vai entender seu propósito. Você não vai entender que você é filha de Deus e que filha de Deus segue tudo o que Deus faz. Mesmo sentando com aquela emoção de, ai, acordei com o Espírito Santo me mandando me arrepender. E vou me viver, vou ficar feliz e tudo mais. Muitas vezes a gente acorda e tá depressiva, não consegue pensar e tudo mais. E Jesus, passando 40 dias em comer, deu um belo exemplo de... Não tinha nada, não comia e, mesmo assim, o que alimentava a ele era a palavra de Deus. Eu acho interessante que, também, muito dessa comunhão... Que é incrível, né? E o avô de Deus, ele era Deus, ele não precisava passar tempo com ele mesmo. É. Porque, enfim... Fazemos isso cada segundo. Exato. Mas, ao mesmo tempo, ele era 100% homem. Eu acho que ele foi o único que foi exemplo de Deus e 100% homem. Então, essa parte do homem, assim como a gente, a gente necessita dele todos os dias. Só que a gente só vai perceber que a gente necessita dele quando a gente passa tempo com ele. Através da palavra. Então, é por isso que eu disse, no começo, a importância, e linka com o que a Isa falou, de você ler a Bíblia atentamente, você ter realmente um momento com Deus de racionalização. Você entender o que aquilo tá querendo te dizer, o que aquilo tá querendo falar. E pra você entender, tipo, ah, Deus é A e não um, dois, três, quatro. Então, pra você, não vão ficar em cima da Bíblia. Porque tem gente que fica em cima da Bíblia. Não é assim. Com certeza. Não é assim que funciona, galera. Então, você precisa ter essa racionalização. E ele tinha essa necessidade. Tanto que, muitas das vezes, ele precisava passar a noite orando, ou nessa parte do deserto, principalmente. Ele, todas as vezes que ele ficou sozinho em oração até esse momento, foi crucial pra ele olhar pra cara do capeta e falar, não, isso que você tá falando não é verdade. Obrigada. Você é bobo, tem cara de melão. Exatamente. Que uma das partes que eu mais gosto, que eu fico tipo, sério, capeta, que você jogou isso? Mas tudo bem. Que é quando ele vai pra última tentação, que é a questão de adoração. E ele olha pra Jesus e fala, olha, eu te ofereço os mundos. Aí, eu sempre olho essa frase e fico, criatura, literalmente criatura. Você tá falando isso pro cara que te criou. O cara que se falar assim, ó, uma bomba explode numa estrela lá na galáxia, não sei nos quantas. Se ele instalar o dedo ali, uma bomba explode e nem existia bomba. Exato! Se ele fizer assim, ó, ele vai ser igual o Thanos, tá ligado? Então, assim... A gente comparou Deus muito com o Thanos nesses meses que eu falava aí. Eu tô com medo já. Jesus não é o Thanos. Não, mas ele não é o Thanos. Ele é muito melhor. Ele é o capitão América, eu acho. É. O capitão mundo inteiro. O capitão universo. Enfim, voltando... Não, mas é uma... Mas quando você olha o que o inimigo quis fazer isso por trás, é a questão de que tipo, ele tava usando uma verdade, deturpando uma verdade, e Jesus teve que ter muito esse relacionamento, essa racionalização, esse momento a sós, pra olhar pro diabo e falar, não, só, eu só vou adorar a Deus, porque só ele merece adoração. E pior que nessa última frase dele, ele não tava mentindo. Porque quando Jesus tá prestes a ser crucificado, ele fala, agora eu vou batalhar com o príncipe desse mundo e ele não tem nada contra mim. Não contra mim. Contra mim ele tem. Sim. Ele não tem poder contra mim. Lúcifer não tava mentindo. Se ele prestasse, Lúcifer ia dar uma planetinha que você quer, que agora o universo inteiro é meu. Exatamente. Então ele não tava mentindo. A gente entra nesse ponto de que a gente acha, e a gente sempre tem isso em mente, que vai ser uma coisa muito fácil, isso de... Do risco que Jesus passou, por exemplo, quando a gente tiver que passar, o risco que a gente vai passar. Que vai chegar uma mentirinha assim, deslavada. Ah, não sei o que, Jesus não é mulher. Calma aí, você tem que explicar. Mas não é isso. É sempre uma coisa que é muito enraizada e que parece verdade. Sim. Eu lembro que eu já estive em contato com as pessoas que eu, eu não vou assumir nada, mas são pessoas que eu tenho certeza que não estavam do mesmo lado da gente na luz, e que pareciam ótimas. Gente que chega te dando um oi, um aperto de mão, que olha pra música e tal, e você fala, nossa, que música legal. É o joio, né? É o rolê do joio, né? É, e aí passa tipo uma hora, ela tá falando a maior atrocidade da sua vida pensando que tá certa. Então, é, eu acho incrível que Jesus fez questão de botar esse exemplo na vida pra gente pensar, não vai ser fácil. Exato. Você tem que estar em mim pra você entender qual é a verdade. Sim. E hoje em dia a gente corre muito perigo, porque tipo, uma das armas mais poderosas dele, do inimigo hoje em dia, é a distração. Isso. E cara, hoje em dia a gente tem isso, enfim, todas as redes sociais, todos os filmes e séries, a gente tem notícia aparecendo de todos os lados, a informação aparece de todos os lados. Então, pra gente se distrair com isso, e fora trabalho, estudo, família, coisas da vida, né? É muito fácil a gente se distrair. Só que com isso, com as distrações, ele põe muita coisa que você olha e não é o que parece. Muita coisa por trás, todas as ideologias detupadas que temos hoje em dia, todas as coisas. E a gente precisa estar muito com o pé no que Deus quis dizer de verdade, muito com o pé. Igual o cara tá atrás da Bíblia, se escondendo das flechas, porque senão a gente vai cair. E eu acho extremamente importante isso agora, porque eu vou pedir pra vocês abrirem a Bíblia de vocês em João 10. Enquanto vocês abrem, já que eu não quero cortar o vídeo, eu vou explicar porque eu vou pedir pra vocês fazerem isso. Tem uma vez que eu tava num ASP, de produção técnica, e tava num concílio lá dos pastores, e teve um dia que chamaram o pastor Fernando Iglesias pra pregar lá. E ele foi uma pessoa super educada, não vou ficar bajulando ele, porque eu acho ele incrível. Mas o ponto é que ele leu esse capítulo, e foi aí que eu entendi um dos pontos mais importantes da minha história da fé, de saber onde é que Deus tá. E eu vou, vamos ler isso agora. Vocês já acharam o capítulo 10 de João? Sim. Então, ok, eu vou fazer o mesmo esquema de eu, Isa e Steph. Até qual versículo? Vamos ler até, eu não lembro, acho que até o versículo 21. Mas vamos ler, eu coloquei hoje de tarde, mas eu vou, qualquer coisa eu falo onde a gente vai parar. Ok. Deixa eu começar. O nome do capítulo é o pastor e o seu rebanho. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, não sobe... Não, eu comecei tudo errado, eu vou começar de novo. Meu português é meio bizarro. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e essas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará passagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. E o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrasta e dispersa. E queria parar por aqui. Eu acho isso uma das melhores... Não, eu não vou falar que é as melhores, porque tem muita. Top mil paradas de Jesus, todos no primeiro lugar. Mas eu acho isso aqui muito interessante para a gente conseguir se defender de heresia. Se defender do diabo quando ele quer falar com a gente. Porque eu gosto muito da parte que Deus fala que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. O grande ponto para a gente fugir das heresias, fugir de mentira, fugir de tudo aquilo que nos afasta de Jesus, é o próprio Jesus. Ele é a solução. Quando a gente passa tempo com ele, quando a gente conversa com ele... E aqui eu nem entrei ainda em ler a Bíblia, estou falando de orar, estou falando de conversar com ele. Independentemente de como você está, você se jogar para os pés dele. Ó Jesus, muitas vezes é você falar, eu não sei o que você quer em mim. Eu não sou bom, eu nem conheço você direito, mas eu estou aqui. O fato da gente passar tempo com ele, isso a gente consegue colocar para qualquer pessoa. Quando a gente passa tempo com Deus, a gente sabe que ele é de verdade. Então, quando aparece alguma coisa que não é Jesus da frente, um ladrão, como ele cita aqui, você vai saber como é. Ele vai falar, o velho, vem aqui. Você não é Jesus? Eu conheço a voz dele. Eu estou conversando todo dia com ele. Então, a gente vê que as pessoas que elas... Não colocando culpa nelas, obviamente, porque isso tudo é culpa de certa pessoa, né? É verdade. Mas, a gente vê que quando as pessoas caem nessa mentira, quando elas caem nisso tudo, é porque elas não estão passando tempo suficiente com Deus. Sim. Não colocando, lógico, a jornada da fé na nossa mão, lógico. Nada depende de mim. Mas, a única coisa que é colocado para a gente fazer é a gente ir falar com ele. O resto ele faz. Sim. Eu acho interessante que, tipo, é como se fosse uma... A construção, enfim, o casamento, né? Deus usa muito esse exemplo na Bíblia porque é exatamente isso. Você não vai conseguir construir um relacionamento, uma família com alguém que você nunca conversa. Exatamente. Com alguém que você não fala, com alguém que você não liga quando você precisa, com alguém que você não passa tempo. A leitura da Bíblia é fundamental, mas como tu falou, tem como passar tempo com Deus fazendo 300 outras coisas. Ele criou o universo inteiro. Exato. Ele criou 50 mil razões, não, esqueci a palavra. Maneiras. Maneiras, obrigado. De fazer a gente passar tempo com ele. Sim. Esses dias eu fui jantar com Jesus. Que lindo. Eu estava... Eu vou levar Jesus no japonês. Será que ele gosta de peixe? Eu gosto, ele comeu peixe. Eu vou levar Jesus no japonês. É. Eu estava... Enfim, eu fui na farmácia comprar algumas coisas que eu precisava e depois eu fiquei, ah, Deus, eu não quero comer em casa, né? Eu quero comer algo diferente. Aí eu falei, ah, é verdade. Esses dias eu queria passar um jantar com o senhor, bora. Aí fui no restaurante e jantei com ele. Então, foi tipo, muito legal. Eu conversei. Claro que, às vezes, eu não tenho o que falar pra ele. Então, eu falo isso, ó. Hoje eu não tenho muito o que eu te contar. E aí que tá. E é isso. E aí que tá. Eu tenho um outro exemplo do Fernando Iglesias também. Eu sou... Virei o Fernando Iglesias hoje. Fernando Iglesias, ele ama você. Fernando Iglesias, você está convocado a participar do programa, gente. Venha. Mas o quesito é, teve um dia que ele disse que a vida com Deus é tipo quando você está viajando com a tua esposa de carro, viajando. Até o momento que vocês vão falar e não sei o quê. O momento que você pare. E é isso. É sobre estar do lado. Às vezes, silêncio do lado, tá tudo certo. Às vezes, mesmo que você não tenha nada a falar com Deus, fica ali, ó. Tô aqui do lado. Eu sou uma pessoa que eu me acho muito maluca, mas... Eu também te acho muito maluca. Tô brincando. Vai dormir. Mas quem me conhece sabe que eu sou muito do toque físico. Eu abraço muito, eu fico muito bem. E quando... Estou numa nova cidade, né? Saí de onde eu estava ano passado e estou agora aqui em Sorocaba. Mas é toda uma nova vida, toda uma nova... Você conhece novas pessoas e tudo mais. E esse processo, ele é muito solitário. Porque até você criar novos vínculos e todas aquelas coisas... Para quem gosta de toque fixo, tipo eu, é meio... Você sofre um pouco. Dorei esse pelo toque fixo. Fixo. Você segura e não solta mais. Às vezes, assim... Não, brincadeira. Mas é... É muito solitário. Só que eu me apego em quem? Eu me apego a Deus, cara. Porque ele é o único que não sai do meu lado. 24 horas eu agradeço. Muito obrigado. Valeu. É... Porque eu me apego a ele. Então, eu me imagino... Eu me imagino não, né? Eu me imagino ele do meu lado. Então, eu já... Dormi no colo de Jesus. É... Vira e mexe, eu sento e faço assim. Porque eu me imagino com a cabeça no ombro dele. É... Então, tipo... Ele virou o meu melhor amigo. Como eu ainda estou construindo laços de amizade. E toda a minha rotina e etc. Ele é o que está 24 horas. Ele é o meu porto seguro, então... Fiquei com inveja de Jesus. Hoje a gente vai jantar fora hoje, tá? Quero passar tempo com ele também. O máximo é ele sentar do meu lado. É legal. Experimenta, cara. Eu nunca jantei com ele. É muito legal. É bom. Então, senhoras. Acabamos hoje. Vocês tem alguma última consideração? Se a gente acaba o episódio? É... Tem... Leve Jesus para um jantar. É. Ele é um ótimo date. Ele não vai te decepcionar. Não vai te abandonar por outra garota e... E nem garoto. E nem garoto. Né? E ele vai te responder, olha só. Ele pode demorar um dia ou dois, mas ele te responde. Ah, Jesus é tipo... Eu não respondo o Zato. Não, você é péssimo. Vamos terminar o episódio antes de você ir aloprado. Correta pra minha câmera. Então é isso, gente. Eu gostei muito desse fato que a gente teve. Então, a gente... Eu adorei essa frase no final do Marco um dedo com Deus. É isso. Você quer fugir de... De elesia, das mentiras? Faça tempo com ele. Ele é a verdade. Você vai saber quem ele é. Ok. A Isa não gosta muito de orar em público. Então, eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Que é orar. Porque eu nunca oro no ProCast. Eu não posso pros outros orar. Então, obrigado, Isa. Então, oramos. Pra gente finalizar o ProCast. Querido Pai, querido Exato do Céu. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de... Podemos professar a nossa fé em público. Pra gente falar daquele que a gente tanto gosta. Que é você mesmo um para os outros. Que é a coisa mais gostosa de fazer na vida. Amém. Amém. Então, muito obrigado. Obrigado por não me alocar em tanto. A gente ama você. Eu sei que eu paguei um caixinho exílio. Vocês não falam assim. Você é o meu pô. Que que é isso? Pô, do Kung Fu Panda. É, eu sou o Tragão Guerreiro. E muito obrigado a você também que nos assistiu. Deixa o like no vídeo. Segue a gente no Instagram. E se inscreve aqui no canal também. Deixe seu comentário. Cadê o controle? Não vi ninguém achar ainda, hein? Só o Richard. Richard, você é incrível. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.